Salve torcida, seja bem vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaí Oh, voltei, voltei Voltou, careca, voltei Porra, estou levinho Oh, Senhor Só ia voltar em setembro Todos os dias, vídeo, caralho Só em setembro, mas eu me antecipei Me antecipei O Vasco precisa, o Vasco precisa Oh, Senhor E tem gente que fala isso, tá Tem gente que acha que o canal dele é maior do que o Vasco Oh, meu Deus do céu Não, se não fosse esse canal aqui Oh, Senhor O Vasco é acabado, o Vasco é acabado Oh, meu Deus Ah, tem isso não, tem Zero mesmo Isso, fala isso, cara Mas enfim, eu não vou parar de fazer vídeo, galera Não vou, não vou E eu vou tentar fazer vídeos diários Diários, né Ter motivação pra fazer vídeos diários Me motivei porque se motivou de novo, cara Porque assim, cara Você vê os canais de youtuber hoje de Vasco Um bando de mentirosos, picaretas Oh, meu Deus do céu Então, me diz qual contratação que esses caras falaram que chegaram no Vasco Me diz uma Eu tenho, você não tem Eu tenho, você não tem Os caras criam contratações da cabeça deles, irmãos Ele vê um jogador lá que Porra, tá saindo de um clube lá da China Do... Sei lá Da Arábia Do caralho aquário E eles dizem que esse jogador vem pro Vasco Sem informações nenhuma 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 Oh, meu Deus E você clica Eu sei Porque eu já cliquei também Porra, sério que tu clicou nisso, cara? Já, já cliquei Eu segui o Mário Coelho, cara Porra, sério que tu segui esse cara, careca? Pô, esse daí é um dos piores que tem aqui no YouTube Sério, pô Eu parei de acompanhar o Mário Coelho Me desinscrever do canal dele Quando ele colocava toda a janela de transferência Ele colocava o Diego Souza no Vasco Depois que saiu Depois que o Diego Souza saiu Toda a janela de transferência Após a saída do Diego Souza Ele dizia que o Diego Souza ia voltar pro Vasco E nunca veio, irmão Tem um vídeo lá dele Que talvez seja o maior que ele já colocou Diego Souza e mais cinco Foi nesse vídeo que eu me desinscrevi Caralho, que picareta, irmão Sério, cara É picareta, pô Sabe de porra nenhuma de Vasco Não tem informação privilegiada nenhuma Mas é um case de sucesso O Mário Coelho é uma case de sucesso Mentindo o tempo todo, irmão Mente pra caralho Leonardo Baran, irmão Leonardo Baran Repórter, apresentador lá do Esporte Interativo Jornalista, o caralho Cria um canal pra falar do time dele, né? Que ele diz que o Vasco é o time dele de coração E eu não acredito Porque o cara que tem o Vasco como clube do coração Não fazem o que esses caras fazem Que é colocar o canal em primeiro lugar Eles não fazem isso O cara que é vascaíno de verdade não faz isso, irmão Não faz Aí o Leonardo Baran se junta com quem? Mário Coelho Cria o canal dele E o canal dele hoje Criou, sei lá, eu acho que esse ano O canal dele já tem 40 mil inscritos Fazendo as mesmas coisas Que o Mário Coelho faz Mentir Mentir O tempo todo Pede pix Puta Só falta fazer sorteio, Baran Ô meu Deus do céu, cara Vocês são uns puta Vocês são uns picaretas do caralho Mas sucesso hoje no youtuber E eu Tenho que falar aqui Que eu errei pra caralho Que quando eu iniciei no youtuber Eu falei Porra, o youtuber é uma plataforma foda Não, não errei não Porque o youtuber é realmente uma plataforma foda É que hoje em dia Os torcedores Que nem eu Criam canais de youtubers E eles acham que tem que dar notícia, irmão Tem que dar notícia Tem que falar de contratação Que eles não sabem Ah não, foi o fulano que falou Foda-se, irmão O fulano mente E você replica a mentira, porra Mas se eu não fizer isso, careca Eu não vou ter conteúdo Foda-se Dá teu jeito, irmão Bota o bumbum aí Pra dar bote Aí você faz igual Você engana igual Igual os outros enganam Todo mundo sendo enganado Irmão, a gente tá sendo enganado o tempo todo E esses canais São os canais que Porra, visualizam Que crescem Porque a galera gosta da ilusão A ilusão, irmão Puta que pariu Principalmente Eu não sei dos outros times Mas principalmente no Vasco Que é o que eu acompanho A ilusão hoje É o que que reina O certo Tá errado E o errado É o certo Ô senhor E pra você ver Que o exemplo do Mário Coelho É seguido Você tem hoje Como fonte de notícias O canal Na torcida vascaína Do Léo Ou vascaína Do Léo Lacerda A grande fonte de notícia Um semi-analfabeto Careca O cara não é semi-analfabeto não Pochecha 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 Semi-analfabeto Não sabe falar Não sabe escrever Mas virou Fonte de notícias Hoje do Vasco Sai na Net Vasco Sai no OneFootball O caralho Oscar, irmão Ninguém falou De Oscar no Vasco Quem falou foi Na torcida vascaína Ô meu Deus Que capitaneado hoje Pelo jornalista Fábio Torres Que é outro Bosta É um jornalista De bosta E eu vou mostrar Aqui pra vocês Bom, vamos ver aqui Grandes opiniões Do jornalista Fábio Torres Vamos lá 6 do 9 de 2023 Opinião Bruno Henrique Seria uma tacada De mestre Da 777 Para o Vasco Ô senhor O rubro negro Bruno Henrique Seria uma tacada De mestre Da 777 Para o Vasco Vamos ver mais opiniões Aqui do jornalista Fábio Torres Opinião Vasco Net Tá escrito aqui O nome dele Por Fábio Torres Vasco 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 Entra Em uma nova era Essa frase aqui Vem do canal Na torcida vascaína Que falou em nova era Do Vasco Mas vamos lá Opinião Vasco entra Em uma nova era E muda Completamente O seu perfil De contratações Eu não vou ler tudo Não São 5 minutos Aqui de leitura Mas em 20 do 12 De 2022 Vamos ler o finalzinho Vamos ler o finalzinho Vamos lá Conclusão Ao que tudo indica Acabou a era dos refugios Em São Januário A 777 Está buscando Jogadores importantes De outras equipes E que só serão vendidos Através de boas ofertas O gigante da colina Passou a comprar Os direitos econômicos Dos atletas Dos rivais Se vai dar certo Ou não Só o tempo dirá Aí tem aqui escrito O site Diz o seguinte A opinião De um artigo Assinado Não reflete Necessariamente A opinião do site É o ponto de vista Exclusivo Do autor Que elaborou o artigo Parece que o site Que ele fala já Já estava prevendo Uma nova era Nova era do Vasco Senhor Fábio Torres Aí Em 29 do 6 De 2023 Ele diz o seguinte Opinião Opinião de quem? Dei ele mesmo Dei ele mesmo Do Fábio Torres Refugios E mais refugios No Vasco Será Que a gente Se vendeu Para isso? O modelo Associativo Persiste no clube E ainda criticam O modelo Que quando o Vasco Foi vendido Já não faz mais parte Do futebol Irmão Hoje sim Mas lá atrás Em 29 do 6 Não Puta que pariu Irmão É um bosta Mais um aqui dele Opinião De quem? Do Fábio Torres Brax É outro Que não deveria Ter sido contratado Para o maior projeto O maior projeto Da história do Vasco A venda do Vasco O maior projeto Da história do Vasco Brax Não deveria Ter sido contratado Aí depois Vamos ver A opinião dele Em 25 do 4 Agora Nesse ano Recente Opinião Reavaliei Os meus conceitos A demissão Do Paulo Brax Foi um erro O senhor É um jornalista De merda De bosta Que não acerta Porra nenhuma Fake news total Tomara cara Tomara que um dia Esse lance De fake news E o caralho Chegue nesses canais De youtuber Só assim Para esses caras Aprenderem Porque eles Querem ganhar dinheiro E ganham E muito Mentindo Para caralho Vamos ver Vamos ver Vamos ver agora NT Vascaíno Na torcida Vascaíno As notícias Dez Vamos lá Vamos começar Pela mais recente Aqui ó Na torcida Vascaíno NT Vascaíno Uma situação Fácil Pô Senhor Já que o atleta É bastante Cobiçado No mercado Da bola Além do gigante Da colina Cruzeiro e Flamengo Também querem Um atleta Ele esqueceu Aqui de falar O Inter O Internacional Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Um ponto importante A ser ressaltado É que o futebol Chinês Estuda fazer Um teto salarial Na próxima temporada E o soldo Do Oscar Vai extrapolar As novas métricas Do país O soldo Do Oscar Extrapola As novas Métricas Do país Desde 2019 Desde 2019 A China Estuda Reduzir Ou reduziu O salário Dos jogadores Estrangeiros Dentro Da China Em 3 milhões De euros Basicamente Essa matéria Não é de agora Galera Isso aqui ó Futebol chinês Estuda fazer Um teto salarial Na próxima temporada Isso aqui não é de agora Eu vou mostrar pra vocês Tá aqui ó Matéria de 2019 2019 Campeonato chinês Aumenta Limite De estrangeiros Mas impõe Teto salarial De 13 milhões De reais Por ano Federação da China Volta a mudar A regra do torneio Times poderão escalar Quatro atletas Não chineses Simultaneamente Teto porém Pode afastar As estrelas Aí tem aqui Eu vou botar Na parte que importa Entretanto Uma mudança Importante No regulamento Pode afastar As estrelas Que forem parar Na China Nos últimos anos O teto salarial A partir de janeiro De 2020 Porque a matéria Aqui é de 2019 Então a partir de janeiro Os atletas estrangeiros Terão limite De vencimentos De 3 milhões De euros 13,5 milhões Anuais Isso aqui Essa notícia Já é desde 2019 Mas segundo o canal Na torcida Vascaína Esse é um ponto importante A ser ressaltado Diante disso O presidente Pedrinho Coloca o CRVG Na disputa Pelo jogador O Pedrinho O Pedrinho O Pedrinho Que não tem nada a ver Com isso Eu tenho minhas críticas Dessa gestão Que é uma gestão Que ajudou A vender o Vasco Se eles não assinam O Vasco Não era vendido Mas eles assinaram E ainda fizeram Chacota De quem era Contra essa porra Dessa venda Mas o Pedrinho Não tem nada a ver Com isso galera Isso aqui é canais De youtubers Que falam Ele não tem nada a ver Com essa porra não Verdade seja dita Com todas as críticas Que eu tenho Pra esse Que pra mim É um dos piores Presidentes também Junto com o Salgado Da história do Vasco Ele não tem nada a ver Com isso Isso são canais De youtubers Que pra vender Notícias Fazem isso Diante disso O presidente Pedrinho Coloca o CRVG Na disputa Pelo jogador Colocou O Pedrinho Tá na disputa Que esteve na Copa De Parará De 2014 Na torcida Vascaíno Interesse Vasco Quero Oscar Segundo canal Na torcida Vascaíno Esse canal Que colocou o Oscar Como interesse Do Vasco E o Pedrinho O Pedrinho Tá na disputa Tá na disputa Com Cruzeiro E Flamengo Cruzeiro E Flamengo Então Cruzeiro Flamengo E Vasco Segundo canal Na torcida Vascaíno Disputam O Oscar Mas vamos ver mais Vamos ver mais notícias Do canal Na torcida Vascaíno Vasco estaria Interessado Em contratar O atacante Santiago Rodrigues Por empréstimo 7 do 8 De 2024 Exclusivo Na torcida Vascaíno Mais um Mais um Aqui lá de trás 12 de março De 2024 Três nomes Do Nova Iguaçu Chamam a atenção Do Vasco E Ramon Vai avaliá-los Vamos lá Segundo Na torcida Vascaíno Na torcida Vascaíno Não tinha nem Fábio Torres Não tinha Fábio Torres Não tinha não É deles mesmo Diante disso O treinador Ramon Dias Vai avaliar Três nomes Do Nova Iguaçu No segundo jogo Da semifinal Que pode reforçar O CRVG Quem são eles? Xandinho Bill E Carlinhos Ô senhor Mais notícias Aqui do NT Vascaíno Mentiroso O Pinóquio Da colina Vasco Teria formalizado Proposta Pelo volante Caique Do Juventude 3 de abril De 2024 Exclusivo Na torcida Vascaíno Vasco formalizou A proposta Pelo volante Caique Do Juventude Vamos ver mais Volbingar Chega ao Rio Na segunda-feira E se aproxima Do Vasco 12 de setembro De 2024 Recente Mês passado Um mês Um mês atrás Exclusivo Na torcida Vascaíno Reforço Chegando No Rio de Janeiro Quem? O atacante Chega no Rio de Janeiro Na segunda-feira Dia 15 Às 1h15 Da manhã Para ser O novo Reforço Do Vasco Juntamente Com Pablo Verrete 12 do sete De 2024 Vai tomar No teu cu NT Vascaíno Mais um Aqui Zagueiro Samir Ex-Urubu E hoje No Tigres Foi mapeado Pelo Vasco Exclusivo NT 20 do sete De 2024 Não tem nem um mês Não tem nem um mês Como informamos Na nossa live Ô senhor O Vasco está em busca De um zagueiro E outro nome mapeado É o defensor Samir Revelado pelo Flamengo Sobre o Ierri Mina Está em pauta Está em pauta Eles noticiaram isso Eles falaram isso também Sobre o Mina É mais um nome Que agrada o Pedrinho Todo mundo agrada o Pedrinho Tanto que Desconversou Quando perguntado Desconversou É bom lembrar Que quem falou Em negociações avançadas Foi em prensa colombiana Ô senhor Pela saco fodido Mente para ganhar visualizações Mais uma aqui Mais uma Mais uma aqui Do Do Na torcida vascaína Há dois meses atrás Menos de dois meses atrás 25 do seis Vasco avalia A contratação do volante Walter Montoya Do Central Córdoba Ô mais um que é Ablas Mais um que é Ablas O nome do volante Walter Montoya Que tem passagem Por Sevilla e Grêmio Chegou no Vasco E será avaliado Pelo Cartola Pedrinho Presidente Cartola Ô senhor O jogador tem 30 anos de idade Atualmente defende as cores Do Central Córdoba Clube da primeira divisão Da Argentina Mais um Mais um Vamos ver mais um Vamos ver Vamos ver Vasco Estaria interessado No técnico argentino Jorge Almirão Do Colo Colo 30 do 4 Há uns 4 meses atrás Ou quase 4 meses atrás Exclusivo Na torcida vascaína Através do jornalista Fábio Torres Ô senhor Mentiroso da colina O Pinoc Um dos nomes Na porta do Vasco Para treinador argentino Jorge Almirão Atual vice-campeão Da Libertadores Com Boca Juno Profissional Está defendendo as cores Do Colo Colo Nesse momento Vale dizer que não há Negociações em curso Não há Não há negociações não Mas a gente fala Para você clicar Mas é um técnico Será avaliado Pelo Departamento de Futebol Nos próximos dias Ô senhor Mais um Mais um Vamos ver mais um Empresário Com contatos no Vasco Diz que clube Vem muito forte Na janela E trará Mais 6 Além do Coutinho A pergunta é Será que contou Souza e Alex Teixeira? Não acho que não Eu acho que não Eu acho que não Na torcida vascaína O NT vascaína O empresário Guilherme Lemos Guilherme Lemos É esse cara aqui Guilherme Lemos Ô meu Deus do céu Que tem muitos Contatos no Vasco Amigo de muita gente Deu uma informação Importante Deu o furo Deu o furo O Vasco Vem muito forte Nessa janela De transferências E serão contratados Mais 6 jogadores Além do Coutinho Cara Se não vierem Se não vierem Me aguente Irmão Me aguente Léo Lacerda Que tu vai escutar O semi-analfabeto Vampirinho da colina Você vai me escutar Irmão Você vai me escutar Pra caralho Você vai me ver Muito falar de você Muito Muito Eu só estou aguardando Essa janela de transferência Se encerrar No mês que vem Está muito próximo Da janela de transferência Se encerrar Mas nem precisa Né cara Você falou tanta gente E galera Olha só Não são todos Que ele falou Não Isso aqui é só alguns Que eu peguei Só alguns Pro vídeo não ficar muito longo Muito extenso Uma hora Esses caras Têm que acertar Quem não acerta Coitado É o Alexandre Laureano O Alexandre Laureano Cita tanto nome Só vai pra outros clubes Pro Vasco Não vem ninguém Não sabem de porra nenhuma Galera Olha só Ninguém Nenhum youtuber Seja ele jornalista Ou seja ele Torcedores do Vasco Sabem de porra nenhuma Não sabem de porra nenhuma Não sabem Mas a galera gosta disso Clicam Clicam Dão visualizações Esses caras fazem O que eu mostrei O que eu acabei de mostrar Pra vocês aí Vamos esperar Vamos esperar essa janela fechar Pra gente xingar Se vier todo mundo Que eles falaram Quem vai xingar Não vou xingar Eu falo Parabéns 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 Se não vier Eu vou xingar pra caralho Vai mudar alguma coisa Na sua vida Não irmão Não 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 vai mudar Mas daqui a uns 100 anos Quando vocês vierem A Óbito E eu espero que seja assim Que vocês Venham a óbito Daqui a mais 100 anos Que vocês vivam bastante Acumulem Muitas riquezas Aqui nessa terra Pra quando vocês Morrerem O capiroto Tá com um pau Irmão De uns 50 centímetros Esperando vocês Descerem Tá ligado E ele tá apontando Pra vocês Ó Que vocês são mentirosos Mentirosos Vão Pro capiroto Não tem jeito Irmão Vocês vão Pro capiroto Mentirosos Desgraçados E ele está ó Cachibata durinha Esperando por vocês É o que eu acredito Irmão Se não sofre aqui Sofre lá embaixo Que o lugar de vocês É lá embaixo O lugar de mentirosos É lá embaixo E vocês são mentirosos Sinto muito Um abraço Tamo junto Fui Depois eu volto Forte abraço Tchau